A agência do Cicred em Jataezinho foi alvo de ataque de bandidos nesta madrugada. Explosivos usados no assalto foram deixados no local e a região onde fica a agência está isolada. Lívia de Oliveira tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde. Essa tentativa de explodir a agência do Cicred foi por volta das duas horas da manhã. Mas os bandidos não conseguiram estourar realmente o caixa eletrônico. Houve uma pequena explosão, o alarme da agência tocou e os bandidos fugiram. Quando a polícia chegou ao local eles já não estavam mais, não foi possível identificá-los. Talvez depois de observar aí câmeras de segurança do comércio e da própria agência, a polícia pode vir a fazer essa identificação. Mas como existe a possibilidade de ter mais artefatos aí dentro da agência, foi necessário isolar aqui toda essa região da agência do Cicred entre a Carmela Dutra e a João Silva. A polícia está desde as duas horas da manhã então cuidando aí pra que os pedestres não passem perto do local. E algumas lojas precisaram ser fechadas também, como uma loja de roupas, a farmácia que fica ao lado da agência, um supermercado e um depósito aqui da região. Comerciantes reclamando muito, né, porque deixaram aí de fazer vendas nessa segunda-feira por conta dessa interdição, mas é realmente uma questão de segurança. Sobre isso eu converso com o Sargento Vanildo, que tem mais informações pra gente. Existe realmente a possibilidade de ter mais artefatos então, possivelmente uma dinamite, outros produtos inflamáveis dentro da agência? Sim, toda vez que há um artefato, um artefato explosivo, a recomendação é que se acione ao BOP, é que o pessoal é especializado, já foi contactado com o BOP, eles já estão deslocando aqui pra Jataizinho, pra verificar a intensidade e se existe mais artefato dentro desse caixa eletrônico. Qual é a previsão aí pra que essa equipe chegue aqui, né, e faça o desarmamento aí desse material? A previsão é o mais rápido possível, já foi contactado com o pessoal, eles já estão com o voo, já deslocando aqui pra Jataizinho, onde a equipe vai chegar aí e vão ver a proporção e o que há dentro ainda do caixa eletrônico. A polícia tá fazendo buscas também na região aí, por esses bandidos? Sim, sim, a polícia, elas estão procurando câmeras de vigilância que existem nos comércios aqui pra tentar identificar quem são esses elementos. Mas quando o banco voltar a funcionar, tem o esquema de monitoramento do próprio banco, onde vai fazer a varredura dessas câmeras pra ver se localiza ou se consegue identificar algum dos elementos que praticaram esse ato aqui em Jataizinho. Recentemente a agência do Banco do Brasil, né, também sofreu um desses ataques aí com explosivos, é uma situação de muita insegurança, né, os comerciantes reclamando bastante. Quais são as orientações? Não, não, o Banco do Brasil não houve esse ataque de explosivo, é somente o Cicrédito, é o primeiro que a gente tá registrando aqui. A polícia militar tá atenta, sendo uma cidade que a rota de fuga é bem complicada devido ao policiamento que existe aqui junto com a Polícia Rodoviária Federal, a proximidade de Londrina. Mas a polícia militar tá atenta, não só aqui como todas as pequenas cidades, é quanto a esse nova modalidade de crime. Os comerciantes disseram que houve dois ataques recentemente a outros bancos aqui, o que aconteceu então? Sim, no Banco do Brasil foi uma tentativa de furto, também frustrada pela polícia também, agora com artefato de explosivo somente esse do Cicrédito, onde também não tiveram sucesso. Ok, muito obrigada então pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. O pessoal tá tentando. Ah, vai lá, pega meia dúzia de explosivos, vão tentar explodir todos os bancos daquela cidade. Dá até pra se confundir. Aliás, eu acho que a gente tem que parar de noticiar banco que explodem, a gente tem que começar a noticiar os que não vão pelos ares. É, tipo assim, olha, nesse final de semana não explodiram agências da cidade tal, tal e tal. Eu acho que é mais negócio pra nós da imprensa, fica mais fácil inclusive pra poder noticiar. Estão fazendo o que querem. Dia desses, numa cidade, expungiram simultaneamente bancos, agências de quatro bancos. Sim, bum, 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 pronto. Cidade é nossa, a gente faz o que quer. É por causa de situações como essa que surgem pessoas com bandeiras do tipo, volte o governo militar. É quando o Estado falha através de seus representantes que as pessoas começam a querer um Estado mais duro, mais rígido, totalitário. Essa era a principal ligação lá nos primórdios pra justificar a presença de reis que faziam e falavam o que queriam. Eles legislavam, eles julgavam, eles faziam e eles aconteciam. Que era justamente por causa disso. Porque o Estado tinha que estar lá. Porque o povo se matava, se deixava solto. E o povo tá solto. Daí surgem os oportunistas e estão tocando terror nas cidades aí, fazendo o que querem. E a cidade é a que acaba perdendo comerciante, acaba perdendo, todo mundo perde. Quem sabe fica aí também mais uma amostra de como é importante investir no departamento de inteligência da nossa polícia. E daí tem que ser a polícia civil, que originalmente tem essa função de investigar. É a polícia civil. Ou então investe tudo na militar, só que daí tem que colocar um policial por quadra. Se não tiver um policial por quadra, não adianta.